Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Bradesco America Express de metal. Pois é, muito pedido no canal para que eu falasse novamente a atualização deste cartão, como conseguir este cartão do Bradesco America Express, o cartão feito de metal. E é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Como vocês sabem, muitos clientes do Bradesco procuram por este cartão aqui, o Amex de metal. Uma porquê? Ele chega neste encarte aqui bonito, inclusive eu acho mais bonito este encarte que o encarte dos cartões americanos, que vêm em aquelas caixas cheias de papel, contrato e demais. Este do Bradesco eu achei mais elegante. O cartão este daqui é o America Express do Bradesco de plástico, então é este cartão que a maioria das pessoas tem. E aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho deste cartão do Bradesco e também o americano, para que vocês vejam que a diferença é quase mínima. Quando você abre a caixinha de antemão, vem lá de Platinum Car, sofisticado e único como você, aí você tem esta informação aqui, ó, de Platinum Car, uma edição limitada feita com metal repleto de sofistificação em cada detalhe e dedicado a clientes selecionados como você. O novo de Platinum Car substitui o seu novo cartão atual, no caso, este cartão de plástico é substituído por este cartão de metal. O novo Platinum substitui o seu novo cartão, aproveite os benefícios e experiências como acesso à sala VIP do programa Priority Pass. Para desbloquear o cartão, siga aqui as instruções e aí você puxa este encartezinho e aqui dentro você vai ver, então, o seu cartão America Express de Platinum Car. Aqui eu coloquei o Priority Pass para ilustrar que tem o Priority Pass junto ao cartão do Bradesco, tá? Então, este cartão aqui, America Express do Bradesco, ele é feito de metal. Ele pesa 23 gramas, temos um link aqui no nosso blog, altaredablog.com.br, com o peso de todos os cartões de metal que nós temos. Então, ó, observa que ele é um metal pesado, 23 gramas, e este é o cartão Priority Pass que acompanha no formato digital. Há rumores, há rumores que os novos emitidos de Platinum Car, de metal do Bradesco, está chegando com dois acessos ao Priority Pass aqui deste formato. Então, se for verdade, é uma exigência do America Express americano, porque os America Express americanos vêm com o Priority Pass, porém, no formato select, tá? O do Brasil vem no formato normal, somente na versão física, e agora, se for verdade, o Bradesco será o primeiro a ser física e virtual, tá? No entanto, este aqui é um cartão que eu coloquei apenas para ilustração do Priority Pass que acompanha o virtual do Bradesco, tá certo? Bem, quais são as diferenças desse cartão de metal para esse cartão de plástico? Gente, acredite se quiser, apenas a embalagem, o cartão, porque ele é de metal, contra o plástico, e dois acessos ao Priority Pass. Mais nada, tudo que esse cartão de metal tem, o plástico tem também. De novo, com exceção do Priority Pass e o modelo de impressão do cartão, que é metal contra plástico, tá? Tirando os dois acessos ao Priority Pass e o metal, tudo que tem no plástico, tem no metal. Então, o cliente, ele sente um prazer, né, de ter esse cartão. É um cartão mais caro para o banco fabricar, é, mas a anuidade dele também não é barata, né? É 1.620 a anuidade do cartão. Então, é uma anuidade cara pelo que o cartão plástico oferece, por não ter nenhum acesso ao Priority Pass, Lounge Key, Dragon Pass. Ou seja, apenas Lounge Bradesco e Centurion, né? Então, é, logicamente que eu vou explicar para vocês quais são os benefícios do cartão, com salas parceiras e tal, mas, é, era legal que o Bradesco mudasse todos os cartões de plástico para o formato metal, como acontece com os americanos. Uma, porque lá nos Estados Unidos, o cliente pode escolher, inclusive, três modelos de cartões da América Express, né? Esse daqui riscadinho, esse tradicional e aquele florido, né? E você observa esse cartão do Bradesco, que eles são idênticos, pode ver, ó. Tirando esse riscadinho, eu vou deixar ele aqui na mesa, ó. Esses dois cartões aqui, você observa que são idênticos. Se eu fizer uma mistureba aqui, você vai perceber uma diferença mínima de qual é o Bradesco e do que é o Amex, porque esse, lógico, eu deixei o riscadinho aqui, você sabe que esse aqui é o Bradesco. Mas você observa aqui que é praticamente igual. A diferença desse cartão também é esse que vem em contactless, né? Aqui atrás e na frente, né? Esse já não demonstra nenhuma ação do contactless. E atrás do cartão vem a marca Bradesco, o América Express, né? Aqui atrás do dominio americano, ele vem as informações do Bank Bar, né? Essa é a diferença desses cartões aí, certo? A pontuação desse cartão é 2,2 pontos a cada dólar gasto junto a Livelo, né? Então, passa pelo membership e cai na Livelo pelo Bradesco, né? E 3 pontos a cada dólar gasto em compras internacionais. O cartão te dá 2 acessos a 2 cartões adicionais grátis, tá? Então, logicamente que a política é 2 acessos, mas talvez você consiga até mais pedindo na central do Bradesco, por ser metal, né? Os adicionais querem ter 1 a mais também, então acaba liberando 2, 3 cartões, 4 adicionais aí pra você. Basta você negociar com a central de atendimento. Mas normal é 2 cartões adicionais grátis. E ele é o cartão espelho do plástico, ou seja, anuidade a mesma, 1.620. E quando chega esse cartão pro upgrade, o plástico é cancelado, tá? E esses 2 acessos ao Priority Pass se mantêm enquanto o cartão estiver ativo. Todo ano se renova 2 acessos. De janeiro a dezembro, começa janeiro 2 acessos, tá? Isso para o titular e para os seus adicionais. Acessos ilimitados à sala VIP do Centurion. Em qualquer lugar do Brasil e do mundo, onde tiver uma sala Centurion, você acessa com o seu cartão América Express do Bradesco. Também te dá acesso ilimitado às salas parceiras do Bradesco, Ambar Lounge e sala VIP Club. Ou seja, onde tem uma sala Ambar Lounge e sala VIP Club, você teria acessos ilimitados com esse cartão também. E além de ter acesso ilimitado às salas Lounge Bradesco, né? Então, onde tem uma sala Lounge Bradesco, você tem acesso ilimitado às vezes que você quiser usar você e mais um acompanhante na sala Ambar Lounge, você e mais um acompanhante também. O cartão por ser do Bradesco, ele te dá alguns status também junto à central do Bradesco. Você vai mandar um e-mail e eles vão te responder com os upgrades que irão fazer o status. Junto, por exemplo, a Meliá, rede de hotéis, você leva lá o nível Gold. Hilton, você vai lá para o nível Gold também, que você consegue a Hertz, que ele te leva ao status também, junto ao Platinum da Hertz, tá? E outros benefícios que o cartão te dá, como todos os benefícios do América Express, de Platinum Car, no caso pelo Bradesco. Te dá aí, por exemplo, cinema, desconto no cinema, teatro Bradesco, tá? Veloy, a Tag, Concierge, também te dá um Concierge legal pra você. A Max for Foods, The Hotel Collection, Privilege Programa, Mysteries e Mister, Platinum Travel Service. Ele tem aí como benefício, por exemplo, despesas médicas, serviço de consulta médica virtual, programa de estadia, acompanhamento em caso de hospitalização prolongada, benefício em dinheiro para paciente internado no exterior, seguro de acidente de viagem, inconveniência em viagem e proteção de bagagem, cancelamento de viagem, garantia estendida original, seguro de aluguel de carros, assistência referencial em viagens, e aí todos os benefícios, como, por exemplo, Upgrade, que eu acabei de falar pra vocês, programa Hotéis, Fine Hotels Resorts, Elite e Upgrade ao Hilton, Meliá Rewards, Hudson Rewards, Tablet, aluguel de carros, Hertz, Sixty, Então, são alguns dos benefícios que o cartão te dá, América Express, The Platinum Car do Bradesco, tá? Então, este cartão, como que adquiriria este cartão? É baseado no seu relacionamento oficial com a América Express do Bradesco, ou seja, o cliente, quanto mais tempo tem nesse cartão, maior é sua chance de ser convidado pelo Bradesco. Não é o gerente, não é o banco em si que te dá o convite, e sim a central que monitora os seus comportamentos, ou seja, o seu relacionamento com o cartão América Express. Pagamento em dia, uso adequado do cartão, uso adequado em lojas, né? Então, esse monitoramento é feito por parte do Bradesco, no caso, pela América Express. E aí eles estão te monitorando e te mandam o convite pra você, caso queira, transformar seu plástico no metal. Não tem custo nenhum, é feito dessa forma. Também existe a possibilidade, talvez, de você falar com o gerente, e quando ele estiver em uma reunião ou com o regional, colocar seu nome na lista, falar do cliente que é potencial. O gerente geral, ele tem uma frente maior do que o gerente de mesa, ou seja, o seu gerente, ele pode falar com o gerente geral, de falar com o regional pra tentar colocar o seu nome na fila, antecipar, no caso, esse convite. Então, existe essa possibilidade. Mas isso vai do seu relacionamento com o seu gerente, com o regional. Então, tá aí pra vocês o novo cartão, América Express de metal do Bradesco. Pouquíssimas pessoas têm esse cartão aqui no Brasil. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Júnior Simões, um grande abraço. Cleiton, um grande abraço. Cristiano Sepa, um grande abraço. Rodrigues Faria, um grande abraço. Romário Melo, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Legenda Adriana Zanotto